Não, 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 não bota a cara que o Flamengo tá bolado Se o Jesus falou, então tá falado Pro escomédia que tenta, tu vai passar sufoco Vai pra casa chorando de novo O Flamengo chegou Espeita a cara Tropa do Ninho chegou Capigoldo pra lá, pro Henrique pra cá E o Efra Ribeiro no meio vai armar no comando Avisa que tá o Jorge e Jesus As Caeta pra lá e o Diego pra cá Se demora e também o Arão vai marcar E o Gerson mandou avisar Executamos uma torcida mais linda E a maior do Brasil é os flamenguistas Avisa que executamos uma torcida mais linda E a maior do Brasil é os flamenguistas Avisa que executamos uma torcida mais linda O Flamengo chegou Espeita a cara O Flamengo chegou Não bota a cara que o Flamengo tá bolado Se o Jesus falou, então tá falado Escomédia que tenta, tu vai passar sufoco Vai pra casa chorando de novo O Flamengo chegou Respeita a cara Tropa do Ninho chegou Capigoldo pra lá, pro Henrique pra cá E o Efra Ribeiro no meio vai armar no comando Avisa que tenta, o Jorge e Jesus As Caeta pra lá e o Diego pra cá Se demora e também o Arão vai marcar E o Gerson mandou avisar Executamos uma torcida mais linda E a maior do Brasil é os flamenguistas Avisa que executamos uma torcida mais linda E a maior do Brasil é os flamenguistas Avisa que executamos uma torcida mais linda O Flamengo chegou Respeita a cara Tropa do Ninho chegou E a maior do Brasil é o Flamengo 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 Obrigado.